O frio dessa época do ano deixa o organismo mais propenso a doenças. Além disso, a queda na temperatura faz com que as pessoas permaneçam por mais tempo em ambientes fechados, fazendo com que os vírus se espalhem mais facilmente. Conversamos com uma nutricionista que explicou como podemos ter uma dieta melhor e aumentar a nossa imunidade. No período do inverno, a gente precisa reforçar tanto a parte de vitamina C, então a gente deve incluir na nossa alimentação alimentos que contenham a vitamina C, isso pode ser uma laranja, pode ser uma mexerica, pode ser o limão, pode ser as frutas vermelhas que são altamente ricas em antioxidantes e vitamina C e também não engordam, diferente da laranja, diferente da mexerica. Então quem não quer engordar é melhor utilizar mais morango, as frutas vermelhas, o kiwi também, a pitaia, que também são frutas excelentes e que melhoram o nosso consumo, a nossa quantidade de vitamina C no dia a dia. O inverno ainda não chegou, mas as baixas temperaturas sim. Nós gravamos essa matéria por volta das 10 horas da manhã. E olha o termômetro, 25 graus, aqui na região de Sousas. E oficialmente, a estação mais fria do ano só entrará a partir do dia 20 de junho. O consumo das hortaliças verdes escuras. Então é fundamental que o paciente, que a pessoa, invista nas hortaliças verdes escuras. Seja no almoço, seja no jantar. No almoço, porque ainda está um clima um pouco mais quentinho, pode consumir uma salada. No jantar, que já está um pouquinho mais frio, a minha dica é qual? Consuma uma sopa, mas não deixe de utilizar as hortaliças verdes escuras sempre. A hidratação não pode ser esquecida. A gente precisa constantemente beber água. A sensação de sede, uma pele desidratada, uma pele ruim de acne, são momentos em que você olha e fala, tem alguma coisa errada, uma unha desidratada. Você precisa beber mais água. Então a hidratação é fundamental. Todo mundo deve beber água e várias vezes ao longo do dia. Não é só à noite, não é só um momento do dia. Então a hidratação durante o inverno, você pode acrescentar chás, que são excelentes também, mas não é para esquecer a água, tá? E agora, olha só que dica gostosa da nutricionista. Uma sopa. Vai ser um alimento que ele é mais quentinho, ele vai deixar o seu corpo um pouco mais quente e você vai se sentir um pouco mais confortável. Então anote aí, uma xícara de chá de abóbora japonesa picada com casca, uma xícara de chá de abóbora pescoço, também com casca, 250 gramas de filé de frango, duas colheres de sopa de azeite, duas folhas de couve manteiga, dois dentes de alho, duas pitadas de sal e salsinha a gosto. Uma pitada de gengibre ralado e uma pitada de pimenta do reino. E o modo de preparo é bem rápido e simples. Cozinhe as abóboras no vapor. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque o sal e na sequência o frango para grelhar. Quando um dos lados estiver bem frito, é o momento de virar. Aí você vai tampar e deixar por mais um tempo. A couve, você vai retirar o talo e fazer uma trouxinha com a folha e cortar bem fininha. Frango grelhado, agora você vai processar ele. Na mesma frigideira, coloque o azeite e frite o alho. Na sequência, coloque o frango e deixe fritando. Enquanto isso, você vai processar as abóboras cozidas. Feito isso, acrescente esse purê no frango. Se precisar, pode colocar um pouco de água. Aí você vai colocar o gengibre, a salsinha e, por último, na hora de servir, você vai colocar a couve. Essa receita rende para duas pessoas. Tchau. 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 Tchau.